Do grande expediente, passamos ao espaço do pequeno expediente. Com a palavra, primeiro vereador inscrito, vereador Juliano Valim, prejudicado. Vereador Felipe Grêmio Maier, agradece e abre mão. Vereador Lucas Gil, agradece e abre mão. Vereador Clóvis Xuxa, agradece e abre mão. Professor Zanquin, agradece e abre mão. Vereadora Gladys Frizzo, agradece e abre mão. Vereador Zé D'Ambrosso, prejudicado. Vereador Cadore, com a palavra. Senhor presidente, só queria reforçar o convite que fiz ontem, para uma reunião pública, às 14 horas de hoje, na sala de reunião de NIPTF, sobre o meio ambiente. Teremos os palestrantes, doutor Adir Reck, todo mundo conhece, e o doutor Juliano Gimenez, que vão tratar sobre desastres ambientais e mudanças na legislação. Então, uma reunião importante. O tema é oportuno, em função dos eventos climáticos que têm assolado o nosso Rio Grande. Então, ratifico o convite e gostaria que todos estivessem presentes para contribuírem para que a discussão seja melhor. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador.